Oi gente, como tá a quarentena de vocês? Eu acabei de tentar gravar um vídeo de maquiagem, mas acontece que eu sou péssima nisso, inclusive a maquiagem já tá toda derretendo na minha cara porque aqui tá muito quente. E a minha intenção era gravar um vídeo super engraçado e animado, e o nome dele era Arrume-se Comigo para o Fim do Mundo. Eu preparei umas coisas, eu até peguei uma roupa de dormir da minha mãe, que fica bem grande em mim, eu achei que ia ser engraçado. Não consegui achar a minha máscara de dormir, porque eu ia usar ela, mas acabei não achando, porque eu não uso muito ela. Mas acontece que eu tava achando o vídeo uma merda, e eu tava achando o vídeo uma merda, tanto pelo fato de eu não saber me maquiar, também pelo fato de a luz aqui ser péssima. Eu sei que era melhor eu gravar contra a luz da janela, já que eu não tenho uma luz que me ilumine, assim, bem boa, mas é porque o meu tripé é pra colocar em cima de uma mesa. E eu gravo com o celular, coloco um tripé em cima da mesa, e a minha mesa fica pra esse lado. E não faria sentido ficar ali. Antes ela ficava no lugar da cômoda, mas agora é onde fica a cômoda. Então, e não dá pra eu gravar também, assim, de costas pra cômoda. Eu já tentei e fica horrível. Aí acaba que eu gravo, assim, sem uma luz boa. E também porque a única parte bonita do meu quarto é essa que tem a minha cômoda, então, né? Aí o que acontece? Eu tentei gravar esse vídeo e eu tava tentando parecer uma pessoa que não estava mal, uma pessoa que tava muito bem, obrigada. E eu tava, quando eu tive a ideia pra esse vídeo. Eu tava, eu imaginei várias coisas pra eu fazer no vídeo, várias coisas, assim, descontraídas pra falar. Mas, não consegui. Hoje eu já acordei e não muito bem. Eu não sei exatamente porquê, mas esses dias, eu acho que muita gente tá vivendo uma mistura de emoções. E acho que durante toda a minha vida eu tenho os dias bons e os dias ruins, assim como todo mundo. Mas, eu acho que eu sinto as coisas de uma maneira um pouco mais intensa, talvez. Porque quando o dia é bom, ele é, tipo, muito legal. E quando o dia é ruim, ele é péssimo. E tem aqueles dias que ficam meio termo. Aí hoje eu acordei e já, assim, não quero fazer nada. E essa quarentena, ela deixa a gente meio... A quarentena, ela deixa a gente meio confuso, porque faz muito tempo que eu tô dentro de casa e eu adoro ficar em casa. Então, pra mim, não tá sendo difícil ficar em casa, mas eu não sei qual dia da semana que a gente tá. Ah, todo dia parece que é domingo, sábado, algum final de semana. Ou sábado ou domingo, né? Final de semana. E é muito confuso, porque eu não tô conseguindo estabelecer uma rotina, sabe? Eu sei que tem muita gente fazendo um monte de coisa e dizendo aproveita sua quarentena pra fazer coisas que te edifiquem. Mas eu não tô conseguindo. Por quê? Porque eu acordo meio-dia, todo dia. Vou dormir quatro horas da madrugada. Tô tentando não fazer mais isso, mas não tô conseguindo. Todo dia eu falho, porque todo dia eu repito a mesma coisa. E tá sendo muito estranho, porque tá sendo difícil, mas eu não consigo perceber que tá sendo difícil, às vezes. Porque, como eu disse, eu tava super bem nos últimos dias que antecederam o dia de hoje. Eu tava super bem, tava pensando em fazer um vídeo super ruim, super legal. E aí, de repente, no dia que eu vou gravar, na hora que eu vou gravar, eu percebo que eu não tô também assim. Então, eu acho que eu tava me sentindo bem, porque eu não tava pensando no cenário que a gente tá vivendo. E aí, veio aquela falsa sensação de que tá tudo legal. Mas não tá, não. Definitivamente não tá. Eu não sei porque eu tô gravando esse vídeo, acho que é porque eu quero gravar alguma coisa. Por exemplo, que eu tô com maquiagem na cara, e essa maquiagem tá U-O. Nunca mais eu vou tentar fazer vídeo de make, porque eu não sei me maquiar, e é sério. Mas eu tô aprendendo aos poucos. E, sabe, é muita confusão na cabeça das pessoas nesse período. Eu acredito que eu não esteja muito mal, assim, psicologicamente. Porque eu gosto de ficar em casa, então pra mim tá tudo bem, eu tô me sentindo segura em casa. E eu tô podendo ficar em casa. Mas tem várias coisas que mudaram na minha rotina, como, por exemplo, eu não ter rotina. Que é horrível. Mas algo muito legal que eu tô fazendo é umas enquetes no meu Instagram. Meu Instagram vai tá na descrição do vídeo, tá? Você pode ir lá e vota nas minhas enquetes, por favor. Porque eu tô achando muito legal as interações das pessoas. E isso é uma forma muito legal que eu tô encontrando de me distrair. Que eu achei que ia ser super idiota, mas tá sendo super legal. E é isso, gente. A minha rotina tá uma bagunça. Que eu nem chamo de rotina. Porque não tenho horário pra nada. E vamos ver se eu vou encontrar uma rotina. Acho que eu vou fazer uns diários de quarentena, tá? Muita gente tava fazendo, tava achando idiota, mas eu acho que é o que temos pra fazer durante esse período. Então, vou ver o que acontece, porque tá tudo muito confuso ainda. Apesar de já ter passado bastante tempo. E é isso. E, gente, se manter forte. Se manter forte tanto fisicamente quanto emocionalmente. Do jeito que você conseguir. Se você precisar de ajuda, peça ajuda. Se você souber o que fazer, melhor ainda, tá? Então, é isso. A gente vai conseguir sair dessa, gente. Tchau. Tchau.